Vamos mudar radicalmente de assunto, mudar um pouco o clima aqui do Bom Dia, falar sobre os benefícios das plantas dentro de casa. A gente vai conversar agora com o repórter Wesley Martins, que está com uma arquiteto urbanista. Wesley, bom dia pra você! Isso mesmo, Bruno. Bom dia pra você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha a importância das plantas, como você mesmo falou, para ambientes fechados. Tem muita gente que hoje em dia tem plantas dentro de casa, em várias áreas, digamos assim, na sala, na cozinha, na varanda. E a gente vai falar um pouco sobre essa importância, por isso que a gente convidou aqui a arquiteta Malu Clea para tirar essas nossas dúvidas e explicar melhor sobre esse assunto. Malu, bom dia pra você! Começa explicando o que é tendência hoje em dia no mundo do paisagismo. A tendência hoje em dia é as pessoas trazerem a vegetação, as plantas, para o seu interior, para dentro de casa, que é chamado urban jungle. A tendência é essa palavra, esse momento, trazer a selva para dentro de casa. Se chama floresta urbana, na palavra português. E isso está mudando o cotidiano das pessoas, porque traz uma paz, traz uma leveza. As pessoas se identificam com a natureza. E isso é muito bom, principalmente nesse momento que a gente está de quarentena, está ficando mais em casa, serve como terapia também. E isso realmente está mudando as vidas das pessoas, quem procura. E realmente é um vício, é uma coisa assim sem volta. Se tem a primeira plantinha, morreu, normal. Mas as próximas, você vai se adaptando e vai dando tudo certo. E até uma atividade a mais dentro de casa, além dos deveres normais que você tem no dia a dia. Tem também esse cuidado, essa atenção com a planta. É muito importante até pra você mesmo, né? Verdade. Eu trabalho com isso, com o paisagismo, e sei a importância que é pra qualquer ambiente ter a vegetação. Faz uma diferença enorme, tanto no comércio, no seu comércio, quanto na sua zona hospitalar. Faz uma diferença, é outro ambiente quando tem vegetação. Olha, a gente veio aqui até a casa da Malu e a gente já encontra também algumas plantinhas aqui. Olha só, pra ambientes internos, deve ter um cuidado maior e também diferente daquelas plantas que estão expostas ao sol, né? Exatamente. Pra ambientes internos, a gente precisa identificar qual espécie se adapta melhor ao ambiente. A questão de pouca luz, são plantas, vegetações que se adaptam à sombra. Então, isso não significa que ela vai estar isolada, sem nenhum tipo de luz, porque todo ser vivo precisa de luz, de sol. Só que não em grande quantidade. Isso pode ser abrindo a janela, entrando a luz, já está de bom tamanho pra sua plantinha. E temos várias espécies que podem se adaptar a esse ambiente, como jiboia, dracenas, a raifa, a palmeira raifa, que é muito usada no ambiente da sala. Essa daqui é a costela de Adão, não sei se dá pra ver. É uma planta bastante de floresta, mas o pessoal, e está rolando essa moda, planta também tem moda, vale salientar isso, de estar usando a monstera, a monstera deliciosa, que é essa costela de Adão, mas com nome popular, dentro da sua sala, no seu ambiente. E tem as opções dela artificial, né? Verdade. Um ponto interessante que você tocou. Assim, gosto, não tem como discutir, mas a gente sempre indica plantas de verdade, porque além de ser algo vivo dentro da sua casa, de modificar o ar da sua casa, purificar o ar, é outra atmosfera. Então, a gente não indica planta artificial em nenhuma circunstância. Sempre tem alguma espécie que vai se adaptar àquele local. Então, planta é vida e super indico. Olha aí. Então, quem estiver interessado, pode inclusive já aderir sua plantinha aí. Deixa aí as informações para o pessoal de casa e também o seu Instagram, que sempre tem dicas aí relacionadas ao paisagismo. Então, sempre tem dicas. Pode entrar no meu pessoal, que é arroba maluclea, que lá vocês vão se nortear onde quer ficar, porque eu trabalho com arquitetura, arquitetura paisagística, arquitetura de interiores. E, então, quem entrar no meu perfil vai se direcionar para isso. Olha aí. Está certo. Então, Malu, obrigado pela sua participação aqui com a gente, ter abrido as portas da sua casa. E é isso, né, minha gente? Vamos cuidar das plantinhas, vamos todo mundo fazer a nossa parte e até o pessoal que está no tédio aí, como o pessoal diz, né? Uma plantinha ao seu lado, com certeza vai dar muito certo, viu? Bruno, volto com você. Está certo, Wesley. Rapaz, vou contar a história do cacto que eu tenho aqui em casa. Eu tentei cuidar, não consegui, acabou morrendo. Mas foi, foi, eu vou confessar que eu tive alguma certa irresponsabilidade com ele. Mas é uma opção aí para você que está em quarentena. Cuide das plantas, certo? Se for comprar alguma planta, cuide da planta.